Muita gente aproveitou que as agências da Caixa abriram duas horas mais cedo para consultar se tem direito ao pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS e também para tirar dúvidas sobre o assunto. Em todo o país a medida engloba mais de 49 milhões de contas com saldo de mais de 43 bilhões, beneficiando cerca de 30 milhões de trabalhadores. Quem tem direito já sabe o que vai fazer. Aproveitei a abertura da Caixa mais cedo duas horas e estou vindo para ver se tem algum saldo remanescente de FGTS na minha conta. Primeiramente que tem algumas dívidas pequenas que a gente tem por aí. A previsão é que a medida injete mais de 30 bilhões na economia brasileira. Tem direito ao pagamento o trabalhador que pediu demissão ou que foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Além de consultar as informações sobre o calendário nas agências, também é possível pelo site. É www.caixa.gov.br barra contas inativas. Nesse site ele tem toda a informação, basta que ele entre com data de nascimento e o CPF. Ali ele vai saber se ele está contemplado ou não na medida que o governo editou agora para o pagamento das contas inativas. Ali ele tem essa informação completa, inclusive dos locais onde ele pode sacar. O pagamento será feito a partir do dia 10 de março e vai até o dia 31 de julho. Quem perder o prazo não poderá receber este valor em outro período. A partir do dia 10 podem receber os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, 10 de abril, março, abril e maio, 12 de maio, nascidos em junho, julho e agosto, 16 de junho, nascidos em setembro, outubro e novembro e 14 de julho, nascidos em dezembro. O saque só está autorizado respeitando o calendário que é muito parecido com o calendário do PIS, que se inicia no dia 10 de março. Em torno de 90% a 95% desse público elegível, ele tem saldo de até 3 mil reais. Portanto, eles podem sacar em qualquer loteria, portando o cartão do trabalhador e a senha e um documento de identidade, ou nas agências da caixa no próprio autoatendimento. Aí no caso não precisa nem do cartão, basta a senha. Essa agência da caixa que fica na rua São Paulo, número 100, funcionará neste sábado das 9 da manhã às 3 da tarde, exclusivamente para tirar dúvidas da população a respeito deste assunto.